A VETA América é uma clínica veterinária fundada em 1997. Estamos situados na avenida Estados Unidos da América, em Lisboa, ali muito perto da Almirante Cacoatinho. Dedica-se aos animais de companhia e procura ser o braço direito do cliente, no que respeita à saúde e bem-estar dos animais. Diagnosticamos os problemas, mas estamos atentos à prevenção. Programar as ações com os nossos clientes e procurar manter uma relação de proximidade e de continuidade é de extrema importância. Aconselhamos sobre alimentação, higiene e formas de relacionamento com os animais. A clínica dispõe de todos os equipamentos necessários para prestar um serviço de qualidade. Sabemos que o animal é uma extensão do seu dono, pelo que temos a preocupação de manter o contacto mesmo após a consulta. Numa clínica veterinária, a necessidade de um software de gestão não é apenas faturação. Como qualquer médico veterinário, temos a necessidade de aceder facilmente à ficha do animal e visualizar um conjunto de dados importantes para o diagnóstico, como o histórico do animal e os exames anteriores, bem como programar as notificações necessárias de uma forma simples e rápida a partir do gesto vet. A componente de gestão de software corresponde a todas as áreas vitais de uma clínica e contribui para a sua modernização e crescimento. A Vet América escolheu a equipa da Geste e Soft devido ao desenvolvimento por eles criados o Geste Vet, que nos permite então ser o braço direito dos nossos clientes em termos de programação de toda a parte preventiva da vida dos nossos animais e permite-nos o contacto permanente com a equipa, de modo a alterar algumas funções de programação e melhorar o programa de acordo com as nossas necessidades. Legenda Adriana Zanotto